Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? E o Yara na cama é coisa de louco Nós só faz besteira é uma coisa muito foda Tipo o roi beijo linda É um entangrito tão forte quanto na fadenda Que papo te doeu o saco Que papo te doeu o saco Tua boceta É só catucadão dilatando Tá cheiro a card 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 Vai, vai Tchau, tchau.